salve salve rapaziada seja muito bem vindo em mais um vídeo aqui do meu canal se você não é inscrito clica em baixo se inscreve poste seu comentário desse seu like beleza galera é o seguinte hoje é sábado são três e sete da tarde e vamos para a praia sim vamos para a praia praia grande é vou mostrar pra vocês que eu tô levando vou levar meu celular para filmar gopro suportes de gopro e o cara é quatro beleza vou mostrar pra vocês agora lembrando que isso aqui é um dele vlog então tem suporte de cabeça minha gopro tá carregando vou lá buscar ela aqui é pra pôr no carro também vai que a gente vai usar né não sei que também a mala e enfim vambora galera filmar tudo para vocês se liga o delivery chave moleque é isso aí rapaziada tamo aqui quase chegando a são paulo foi até 80 quilômetros para chegar em são paulo tamo parado num posto aqui e então falta pouco para chegar em são paulo beleza rapaziada vou gravar os túneis lá pá gravar e aí é e aí e aí e aí e aí e aí É isso aí rapaziada Acabamos de chegar aqui Na praia grande Graças a Deus tudo certo até aqui Então vamos direto aqui Para o apartamento Então segue o vídeo aí galera É isso aí rapaziada Chegamos aqui já no apartamento É Acabamos de chegar Vamos comer uma pizza agora top Mas antes de Mostrar para vocês aqui Eu quero falar um negócio O único ponto negativo É que a praia é muito longe Galera A praia é muito longe daqui Entendeu? Muito longe A praia galera Vou mostrar para vocês A lonjura que está a praia daqui Fica vendo Se liga Galera Olha a gente está a praia galera Aqui já é a praia cara Lá está os naviozinhos Não sei se vai dar para pegar Acho que não Mas aí galera A praia está tão longe É só atravessar a rua Só atravessar a rua Você já está na praia nego Tem uma polícia ali Fazendo a segurança E aí está a praia galera Beleza Então estamos pertinho Aqui Aqui nos outros apartamentos Também Estamos aqui no nono andar Alto pra caramba Isso aí galera Vamos abrir aqui Tudo molhado Está chovendo Olha o vento Olha o vento galera Está vindo Nossa está ventando Para caramba Não dá para vocês Ver a onda Porque está bem de noite Galera Eu trouxe a GoPro Amanhã vamos descer Está ventando bastante Mas está aí Cuidado para vocês Então é Atravessou a rua Caralho Vou ver muito alto Estamos no nono andar Então está aí galera Tinha uma feirinha ali Mas não tem mais Vem ali É isso aí Vamos comer uma pizza Agora chave Marinha de churrasco Vamos fechar essa porta A gente está ventando Para caramba Isso aí galera Acabei de acordar São nove horas da manhã Está chovendo galera Tem ninguém quase na praia Se liga Isso aí galera Já estamos aqui Descendo aqui na praia Vou filmar para vocês Estou usando aqui O suporte de cabeça Eita Eita Pouza Tchau 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 E aí, galera, sabe que tá filmando mesmo? Isso aí, galera, tá aqui, ó Vou finalizar mais ou menos o vídeo da praia aqui E aí, ó Ainda vai voltar pra casa, galera Isso aí, galera, tá na hora de ir embora, hein Bora pra casa Partiu 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 É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do daily vlog lá Na praia grande Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí galera Deixa o like, comenta Se inscreve aí no canal Beleza? E tamo junto galera Até o próximo daily vlog Beleza? Fui!